Marcelo Chamusca, boa noite, Samuel Santos da Rádio CBN. A gente hoje analisou a partida, muitos apontando talvez a melhor sua no comando do Botafogo. Então a gente pergunta o que originou essa solidez defensiva, ocupação de espaços, principalmente nas pontas, um Botafogo mais intenso, mais rápido para fazer esses ataques. Boa noite. Eu acho que nós fizemos alguns jogos sobre o meu comando aqui, que foram muito bons também. Contra o Guarani, contra o Criciúma, segundo o tempo lá em Londrina, foi um jogo muito consistente. Mas principalmente o jogo do esporte, foi um jogo muito bom também, contra um adversário muito qualificado. Um adversário muito forte, que está brigando ali numa zona, brigando inclusive para ser campeão. Eu acho que a gente já fez alguns bons jogos. Mas o nosso primeiro tempo realmente, de fato, hoje, foi muito consistente. E eu acho que, respondendo o que você perguntou diretamente, eu acho que a escalação do Lucas Cardoso, fazendo o corredor pelo lado esquerdo, e a gente, utilizando um atacante de origem para fazer as transições ali por aquele lado, fez com que o time tivesse uma fluidez nas transições, que a gente vinha tendo dificuldades. Principalmente quando a gente joga com o Luiz Henrique, que é um jogador que joga mais com a bola, não ataca tanto o espaço. Inclusive, eu até, em algum momento, cobrei do Lucas Cardoso, em algumas situações no primeiro tempo, que ele poderia, quando a bola entrasse no Jean, e isso a gente trabalhou durante a semana, atacasse um pouco mais a profundidade, o espaço, e viesse menos para a bola no pé. Já que ele é um atacante potente, que tem velocidade, e, para que ele tenha mais enfrentamentos, com a última linha defensiva, com o goleiro adversário, precisa ele atacar um pouco mais a linha. Então, eu acho que essa fluidez de transição que a gente ganhou hoje com o Lucas Cardoso, fez com que a gente tivesse, não só uma boa organização defensiva, com a nossa marcação bem ajustada, uma semana onde a gente estudou muito o adversário, e conseguiu ali bloquear algumas ações importantes, mas, principalmente, quando a gente recuperava a bola, diferente de alguns jogos, principalmente do último jogo contra o Mirasol, a gente teve muito mais qualidade para jogar no campo do adversário, para circular o gol, aconteceu assim, uma jogada por dentro, que depois o Jean acaba saindo pelo lado e fazendo a finalização. Então, eu acho que o trabalho que foi feito durante a semana, a escalação do Cardoso ali, dando um pouco mais de profundidade, e o entendimento e a fidelidade dos jogadores ao plano de jogo foi fundamental para que a gente fizesse um primeiro tempo muito acima da média e um segundo tempo, onde a gente fez um jogo tático, bem organizado e que teve algumas chances bem interessantes até de fazer o 2x0 com o Ivone e com o próprio Edson no final do jogo. Boa noite, Jamusca. Boa noite. Queria saber qual é o sentimento de encerrar um jejum de nove jogos sem vitória contra um time que estava seis, vencendo e empatando, e também já programar para o próximo jogo contra o Itombense, seu ex-clube. Como o Botafogo vai se preparar para essa partida? O sentimento de vencer, principalmente num momento como esse, não dá nem para explicar. Tira um peso muito grande. Eu acho que em muitos jogos a gente poderia ter conseguido um melhor resultado, e em outros a gente geralmente de fato não mereceu vencer, mas o nosso time não é um time para ficar nove jogos sem vencer. Então voltar a vencer foi muito importante, principalmente nessa fase da competição, competição afunilando, já começando a definir bloco da frente, bloco de trás, e a gente não quer ficar no bloco de trás, a gente quer brigar entre os dez primeiros, essa sempre foi a nossa meta, e essa vitória vai ser muito importante para consolidar e continuar brigando numa condição melhor de tabela. Marcelo, a escalação oficial do Botafogo saiu com o Patrick Bray de titular, queria que você falasse um pouquinho dessa contusão do Patrick Bray, e dessa entrada de última hora do Jean Vitor, foi o homem gol, acabou dando essa vitória depois de nove jogos para você, Jean Vitor mostrou que realmente ele é um jogador que tem muita utilidade, e pode ser o titular nesse time botafoguense? É, ele, boa noite, ele já vinha entrando em alguns jogos, fazendo até uma função, jogando um pouco mais adiantado, a gente em alguns jogos dobrou ali, o Jean com o Bray, em outros jogos ele entrou também como lateral, chegou a entrar até por dentro ali num tripé de marcação, mas como se fosse um terceiro ali, então é um jogador muito versátil, o Bray, ontem, no treinamento, sentiu, saiu do treino, pisou sozinho, pisou em falso, e teve uma toção no tornozelo. Na concentração, foi medicado e fez tratamento praticamente o dia todo ontem, hoje, de manhã acordou também, fez tratamento a manhã toda, e antes de fazer o aquecimento, eu tive uma comunicação com o departamento médico, de que o local da lesão estava com muito roxo, com derrame, e que o atleta estava sentindo dor, mas que ia tentar aquecer, já preparamos o plano B, que seria o Jean, na ausência do Bray, organizamos bola parada, tudo que o treinador precisa fazer quando troca o jogador no aquecimento, e o Bray não conseguiu sustentar o aquecimento, sentindo dores, e aí, imediatamente, a gente já tirou o atleta, e colocou o Jean, que está muito treinado, fez uma semana muito boa, e está muito preparado, e entrou muito bem, inclusive, foi uma peça muito importante, porque foi o atleta que fez o gol, que nos deu a vitória, mas, além disso, ele conseguiu, principalmente no segundo tempo, a gente corrigiu um pouquinho, ele estava quebrando um pouco a última linha, dando um pouco de espaço ali, e, no segundo tempo, ele se posicionou melhor, principalmente depois que o Luiz entrou, eles começaram a dobrar ali, e marcar um corredor, que é um corredor forte, com o Ayrton, que tinha entrado no intervalo, com o Bruno Tobarão, que é um atacante jogando de lateral, então, ele, além de ter sido responsável pelo gol da vitória, taticamente, ele fez um jogo muito consistente, e isso é importante, que mostra a qualidade do nosso grupo. Chamusca, boa noite. Com certeza, a vitória de hoje, ela começou a ser construída após a derrota lá em Mirassol. Foram nove jogos, muita pressão. O que é que houve de diferente? Algum fato novo foi criado durante essa semana, no seu trabalho, junto ao elenco? O que aconteceu que você pode apontar de algo de diferencial que colaborou para que o Botafogo voltasse a vencer, e bem hoje, jogando bem? Boa noite. Na verdade, nós praticamente não mudamos absolutamente nada. Mudamos algumas coisas internamente, que eu não poderia dizer que essas mudanças foram determinantes para o resultado do jogo. Mas, desde o nosso retorno de Mirassol, eu acho que os jogadores, comissão técnica, o sentimento nosso é de que você pode perder um jogo de futebol, porque um jogo de futebol são três resultados, você pode ganhar, você pode empatar, você pode perder como nós perdemos. Só que nós jogamos muito pouco. E a minha cobrança com os jogadores foi em cima da gente ter mais coragem para jogar, principalmente quando a gente está jogando em casa, no campo do adversário. A nossa equipe não é uma equipe que vai ser protagonista nos jogos, a gente não vai ser propositivo, não vai ter mais posse que o adversário, que não é a nossa característica. Mas, a característica é de ser direto, de ser mais corajoso quando a gente entra no campo do adversário, para ter mais troca de passes, e saber melhor, usar melhor, principalmente os nossos dois laterais, os nossos alas, que hoje foi o Jean e o Tássio, em corredor, fez com que a gente trouxesse muita dificuldade para o nosso adversário. Não mudei absolutamente nada, não mudei minha oratória, não mudei meu comportamental, não treinamos mais, mantivemos o mesmo nível de carga de treinamento, mantivemos a mesma fidelidade em acreditar que a análise do adversário é muito importante para a gente buscar os resultados. Tentamos, aí talvez tenha sido um diferencial, colocar mais um jogador à frente, que foi a escalação do Lucas Cardoso, com uma característica diferente de alguns outros jogos, onde a gente apostou num pouco mais de posse, e menos em um jogo de transição. Então, hoje, com essa escalação, nós tivemos um poder reativo maior, e que eu acho que foi muito importante. E no momento que a gente precisou ser forte, ser resiliente, e baixar e esperar o adversário, já que a gente não tinha mais força física para pressionar, a gente fez isso com excelência. Tanto que, se você for olhar os números do jogo, foram 11 finalizações para cada lado, sendo que duas finalizações no gol do Botafogo e duas do Atlético-Guaniense. Apesar de eles terem muita bola, tiveram, no geral, 70% contra 30%, no primeiro tempo foi 60% a 40%, mas o nosso goleiro sofreu muito pouco, com muito cruzamento na área, depois eles colocaram 2-9 ali, e aí eu montei a linha de 5, coloquei o Vidal, para eles não criarem superioridade na nossa última linha, e começaram a fazer um jogo direto, o que acabou até facilitando. Acho que nós poderíamos, no final do jogo, ter criado, no erro do adversário, mais situações como nós criamos com o Edson, porque a gente baixou, e a gente poderia ter saído para ganhar um pouco mais a segunda bola, e a gente ficou muito embaixo, só esperando o adversário, com pouco poder de transição, mas aí eu entendo que um time que está a novos jogos sem ganhar, quando vai se aproximando, a plaqueta sobra, 7 minutos, é muito difícil você pedir os jogadores para a linha subir, para eles acreditarem que pode fazer o segundo gol, aí a gente fez um jogo mais consistente defensivamente, e segurar o resultado, e colocar 3 pontos na tabela, que a gente precisava muito, para subir na tabela, tirar esse incômodo, que é muito chato, muito chato, você vir para um jogo, e a torcida vem, e a torcida de novo, teve um comportamento excelente, acreditou no time, e incentivou o time desde o início, e apoiou o time durante o jogo, e quando a gente estava sofrendo, eles continuaram apoiando, então, o comportamento da torcida, desde que eu cheguei aqui, tem sido fantástico, porque mesmo nas dificuldades, consequência de jogos sem vencer, a torcida continua tendo, com os jogadores, um comportamento que, na hora que a gente tem dificuldade, a torcida apoia, e a gente consegue sair dessas dificuldades, e eu estou muito feliz, por hoje a gente ter conseguido vencer. Marcelo, hoje nós vimos um Botafogo, bem mais aguerrido, ao ponto de receber 5 cartões amarelos, você fez mudanças, 3 mudanças, por quantos hoje? Desses 3 atletas, o que mais chama a atenção, do departamento médio do Botafogo, ou a próxima partida? Bom, o Osmar, na verdade, foi pôr pelo terceiro cartão, mas o Osmar, ele vinha de uma sequência de jogos, com um desconforto, na parte posterior, que em alguns jogos, isso acabou atrapalhando a sua performance. Então, nós aproveitamos a semana, para recuperá-lo, os 3 a 4 dias da semana, a gente usou, para que realmente ele pudesse recuperar, essa questão, desse desconforto, e a partir daí, o atleta começou a fazer os treinamentos, dentro da normalidade, a partir de sexta-feira, quinta, sexta-feira. Ela sombrei, aconteceu no treinamento de sábado, hoje, o Ericsson, quando saiu, saiu com câimbra, é um atleta que, teve uma lesão séria, ficou um ano, praticamente, sem jogar, pegou uma sequência de jogos, agora é natural, que o atleta sinta, pela sequência de jogos, imagine, você está um ano, sem jogar, e voltar, e pegar uma sequência, e só jogos, difíceis, contra adversários qualificados, no momento da competição, é importante. E, o Tássio, também sentiu um desconforto, no adutor, não acredito, pelo que o departamento médico, me passou, que sejam lesões, que possam tirar, esses jogadores, do próximo jogo. Mas, amanhã, a gente vai, dar uma folga, merecida para os jogadores, na segunda, a gente representa, e aí, a gente começa, a analisar e pensar, na formação da equipe, para o jogo contra a Tombense. Não, não foi nada, cãibra, fadiga também, porque o Cardoso, é até justificável, a minutagem dele, nesses últimos jogos, diminuiu muito, e ele começou o jogo, ele saiu ali, acho que aos 70, mais ou menos, mas muito por fadiga, por cãibra, não teve nenhum problema, de lesão não. O carrinho, é porque o cara, está muito cansado mesmo, às vezes, ele aproveita, e pega uma carona, no carrinho ali. Vamos lá? Eu sei que o professor, gosta de estudar, a equipe adversária, mas já conhece bem, a equipe do Tombense, o que tem que prestar atenção, para essa próxima partida, qual que é o ponto forte, do adversário? A Tombense, mudou, alguns atletas, na janela, mas a base, foi a base que eu trabalhei lá, durante, seis meses, na verdade, que eu trabalhei, estadual, Copa do Brasil, e o início da Série B, mas, mudaram, um atleta, no ataque ali, mudaram, um atleta, na volância, estava jogando o João Pedro, estava jogando agora, o Bruno Matias, o resto, o Bruno Silva, Friso, que já estava comigo, ou joga o Fernandão, ou joga o Daniel Amorim, na esquerda, joga o Cleitinho, que passou um período também machucado, eu não pude utilizar na Série B, mas usei no Mineiro, a linha de quatro, praticamente a mesma, com a Egídio de lateral esquerdo, e eles alternando ali, o Zagueiro, o Roger Carvalho, eu conheço bem a Tombense, vou assistir o jogo amanhã, para ver, como é que vai ser a postura deles, claro que é um jogo fora de casa, contra o Guarani, e eles devem mudar um pouco, essa postura, assistiu uma boa parte do jogo do ABC, que eles ganharam de 3 a 0, Tombense é muito forte, quando joga em Muriáé, apesar de estar em uma situação de pontuação, que é ruim no campeonato, mas é um time que você pode ver, que tem muita posse, é um time que finaliza muito, e vai ser um jogo muito difícil, característica do campo também, logística, porque a gente vai ter que fazer, um aéreo e um terrestre, porque sempre tem que fazer terrestre, para chegar em Muriáé, então, sabendo de todas essas dificuldades, é preparar bem a equipe, para que a gente possa fazer um jogo consistente, e voltar a vencer fora de casa, que é a nossa próxima meta, e voltar aos 10 primeiros, é isso que a gente quer conquistar, ao longo da competição, agora nessas últimas 10 rodadas. Chamusca, boa noite, Wilson Rocha, Rádio W Sports, tudo bem? Tudo tranquilo. Está mais aliviado hoje, não é? Bem mais. Bem mais. Eu queria te fazer uma pergunta, com relação a essa reunião, eu questiono um pouco o fato de, eu acho que o que o Botafogo apresentou hoje, está muito em cima da reunião, entre os jogadores da sexta-feira, o que era preciso mesmo, essa reunião entre eles, pelo menos eu, pela informação que eu tenho, houve alguma reunião? Não, não teve não, não teve não, não teve nenhum, dos jogadores não. Teve uma conversa com os jogadores? Não, não. Então, beleza. Então, está bom. Foi no campo, não teve não. Ah, foi um papo no campo, é isso? É, e eles sempre, eles sempre têm, eles sempre fazem, às vezes, reunião entre eles, mas é uma rotina já. Quando eles entendem que precisam cobrar um pouco mais, talvez até... E esse bate-papo foi de cobrança maior? Não, é dos jogadores, não foi, eu não participei. Você participou? Não, 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 não participei. A minha pergunta está aí para você. Você é um cara muito verdadeiro e eu acho que os jogadores, os treinadores, às vezes, protegem muito o jogador e você tem que falar mesmo, às vezes, que o seu time não tem assistência, que o seu ataque não fez gol, mas o que você disse na semana passada. Você acha que as suas declarações, que eu particularmente acho justas, porque jogador de futebol também tem que ter responsabilidade, não é só treinador, você acha que as críticas que você fez na semana passada, de maneira aberta, mexeram de alguma maneira com o time? Porque é basicamente o mesmo time, você vem tentando, você vem colocando jogador, você mesmo disse que já tentou de tudo. Você acha que essas suas críticas, que particularmente eu concordo, possa ter mexido com esse time para o jogo de hoje, após a sua entrevista contra, depois do jogo do Mirassol? Chamusca. Não, eu, para ser sincero, eu não acredito que tenha sido a minha entrevista, por quê? Eu vou te explicar por quê. Tudo que, na verdade, eu falo para vocês aqui, depois eu converso durante a semana com meus jogadores. Então, e assim, não foi a mesma coisa, não vou falar a você que eu fiz uma reunião motivacional, nada disso, não teve isso. O que teve, na verdade, foi uma semana de trabalho excelente, como só a maioria, nosso ambiente aqui é muito bom, eu não tenho problema disciplinar, meus atletas não chegam atrasados. Rapaz, se é um time tranquilo para trabalhar, é o Botafogo, cara. O Botafogo, o dia a dia aqui, é muito bom de trabalho, o clube funciona como um relógio, salário, condição de trabalho, departamentos funcionando, análise de desempenho, fisiologia, nutrição, os atletas se alimentam muito bem, suplementação, então, o Botafogo é um clube muito organizado, que o treinador recebe praticamente tudo mastigado. A minha preocupação é apenas concentrar e focar no plano de jogo e na análise do adversário. O resto, o Botafogo me dá toda a condição que eu preciso. E não teve, assim, de fato, nem reunião dos jogadores, os jogadores já têm se reunido há algum tempo, porque está todo mundo muito incomodado, porque é muito trabalho, é muita dedicação, é muito compromisso, e é um vestiário que tem caráter, cara. E quando tem caráter, o universo precisa conspirar a nosso favor, porque tem uma variável do futebol que não é tática, que não é nada disso. São situações que acontecem, por exemplo, no jogo do esporte ontem, um 0x0 ali, que todo mundo estava ali dizendo, o jogo vai ser 0x0, o cara chuta errado, o Diego Souza pega a bola lá, um chute errado, e faz um gol em 50 minutos. Então, é uma variável que a gente não tem controle, mas tenha certeza que essa variável vai muito do merecimento das pessoas. Então, eu acho que os jogadores, comissão técnica, e principalmente eu como comandante, como treinador, a gente já merecia ter ganho um jogo nessa sequência, porque a gente fez bons jogos, fazendo um jogo do esporte aqui, a gente teve quatro, cinco situações no final do jogo, que a gente poderia ter feito 2x1 e ter ganho o jogo. Então, a gente estava muito próximo disso acontecer. Acho que a semana, acho que as decisões, e um monte de coisa contribuiu positivamente, mas não teve nada que eu pudesse destacar como um ponto que foi importante nessa mudança. Eu acho que a principal mudança foi tática. Foi tática. Foi os jogadores entenderem que a gente tem qualidade para jogar mais, para entrar no campo do adversário, circular melhor a bola, ter mais coragem para jogar. Isso eu falei para eles e falei para vocês. Então, não foi uma coisa que eu falei, até porque eu vou te falar uma verdade, como eu sempre sou sincero. Tem muito jogador que não ouve nada, irmão, não ouve absolutamente nada. E tem uma frase que eu utilizo com os jogadores que é o seguinte, eu falo para eles assim, todas as vezes que a gente tem um resultado, a gente precisa saber de fato por que a gente teve aquele resultado. Eu não posso jogar ao Léo, eu não posso dizer ah, hoje nós não tivemos sorte, bateu três bolas na trave e não, eu não posso fazer isso, eu tenho que explicar para os jogadores quando a gente não ganha, por que a gente não ganhou. Quando a gente empata, o que é que faltou para a gente ganhar. E quando a gente tem um revés, por que a gente teve um revés? Eu acho que é, se a gente for conversar entre nós aqui, está muito claro que lá em Mirassol a gente defendeu muito bem, mas a gente não atacou o adversário. Muito longe do que nós fizemos no primeiro tempo do jogo hoje contra um adversário que está brigando em uma melhor posição, mas essa é a Série B, são todos os adversários muito nivelados. Mas basicamente é isso aí. O Chamus, que em relação a essas equipes que você disse niveladas, se você pegar o seu retrospecto contra as equipes que estão lá em cima, você venceu o Guarani, venceu agora o Atlético Goianiense. Eu dou o crédito para você na vitória contra o Novo Horizontino, que foi na sua chegada também. Conseguiu vencer o Criciúma também. Bom resultado contra o Sporting, empate em casa, todo mundo esperava a derrota do Botafogo naquele momento. Agora, se você pegar as equipes inferiores, na zona de rebaixamento, ABC, Chapecoense, você olhando esses resultados contra essas equipes, principalmente após esse jogo contra o Atlético Goianiense, você pensa, nossa, por um detalhe, poderia ter colocado o Botafogo na primeira divisão? Bom, o que acontece? O sentimento, quando você olha para a tabela e a gente não ter ganho jogos que, assim, a gente poderia ter colocado três pontos na tabela, por exemplo, o Mirasol fez 40 pontos e encostou ali no jogo passado no G4, porque o início do G4, eu acho que na rodada passada era 45. Então, para a gente estar com 40, 41, 42, era mais uma vitória e você estava muito próximo, por quê? Porque achatou, o campeonato está achatado. Então, claro que você fica, eu como treinador, os jogadores e, principalmente, o torcedor e vocês. Se a gente fica com esse sentimento, se a gente ganha da Chape aqui o jogo atrasado, se a gente ganha da Ponte, o jogo foi um 0x0 encruado ali que a gente poderia ter feito um golzinho, ou se a gente ganha do ABC, que é um time que, apesar de estar em uma posição muito ruim de tabela, mas todos os times que jogam com o ABC têm dificuldade. O Sport foi fazer um gol, até citei aqui, aos 48, do segundo tempo. Então, não tem jogo fácil nessa competição. Mas eu concordo que fica esse sentimento, porque o campeonato está nivelado, a tabela está achatada. Então, a gente fica, sim, com esse sentimento. só que o passado, a gente não tem como mexer mais. O presente é que vai determinar o que vai acontecer no futuro. Então, é focar no presente e nos próximos jogos e tentar fazer o maior número de pontos possíveis para a gente ficar dentro da nossa meta, que é entre os dez primeiros colocados da competição. Chamusca, hoje, quando o árbitro apitou o início do jogo, a gente tinha uma temperatura de 34 graus. Calor fortíssimo. durante o primeiro tempo, o árbitro se esqueceu de parar o jogo para a hidratação dos jogadores. Conta para a gente sobre a preparação física, que deve ter sido um ponto positivo hoje para que o Botafogo voltasse a vencer. O avião está querendo cair aqui. Segura o avião. Deus é mais. Deus, eu vou até me vencer. O avião pode o Botafogo. Não, não, pelo amor de Deus. E aí, eu gostaria que você comentasse sobre a preparação física do time hoje, que deve ter também ajudado bastante com essa situação climática hoje, adversa para qualquer atleta, mesmo o Botafogo jogando em uma cidade que ele treina, como o Ribeirão, que tem as características de um clima muito quente. É muito quente. E, cara, vou te ser sincero, tem hora, eu trabalhei um ano em Cuiabá, tem hora que eu lembro muito de Cuiabá aqui. Sendo que aqui tem um agravante que não chove, chove muito pouco. Então, isso é uma dificuldade. E a gente estava no inverno, isso que me deixa mais preocupado, porque, imagine quando chegar o verão aqui. Eu já vim algumas vezes, nunca vim no verão, vou lhe ser sincero, me parece que no verão até chove mais, nos meses de janeiro, fevereiro chove bastante, mas hoje estava muito quente. Aconteceu no jogo, o Botafogo é um time muito bem preparado fisicamente, desde que eu cheguei aqui, em nenhum dos jogos a gente teve problemas como a gente teve hoje. Eu acho que muito devido ao horário do jogo, cinco horas, e essa temperatura também que estava muito alta. Então, a maioria das substituições que a gente faz, claro, algumas têm interferência física, mas a maioria é interferência tática, leitura de jogo, é um espaço que a gente quer fechar, mas hoje, de fato, e eu acho que deveria ter tido a parada, acontecido a parada, parada técnica para hidratação, porque a temperatura exigia essa parada, eu também não entendi, e como são muitas coisas que a gente tem que se preocupar, eu acabei passando batido nessa aí também, porque é adversário, é nosso jogo, é o que a gente precisa fazer, como é que a gente vai atacar, como é que a gente vai defender, aí eu já sabia que se a gente saísse na frente no segundo tempo, ele ia colocar um monte de atacante, ele já no intervalo, já tirou o volante, colocou o Ayrton, botou o Shailon para dentro, daqui a pouco já botou o 2-9, tirou um outro volante, então o treinador tem que estar atento a todos esses movimentos, e eu acabei passando um pouquinho batido, mas nosso time é um time muito bem preparado, como eu falei anteriormente, tem um trabalho feito pelo Gil, nosso nutricionista aqui, que é muito bom, é um excelente profissional de suplementação e alimentação e hidratação, que a gente já começa desde de manhã cedo a hidratar os jogadores, mas isso é uma situação que a gente vai ter que ter uma preocupação maior quando a gente tiver jogo nesse horário para os próximos jogos. Marcelo, o Osman cumpriu automática, ainda sente ali um incômodo, o Patrick Brey, também se tiver condições, esses dois atletas podem voltar à equipe titular no próximo jogo, se ainda vai, durante a semana, fazer o trabalho para ver se continua o Jean, se continua o Patrick, se volta o Osman, qual o seu pensamento? Eu vou analisar com calma a partir de segunda-feira, o Osman, como eu falei anteriormente, ele já está reintegrado ao grupo, ele não tem mais problema não, ele já está zerado, a gente conseguiu zerar ele. O Brey, é uma dúvida, por quê? Porque ele não conseguiu, ele estava sentindo dor hoje, então vai tratar, vai tratar amanhã, vai tratar segunda-feira, e vamos ver como é que o atleta vai se apresentar. Como o nosso jogo é no sábado, e a gente vai ter que viajar com certa antecedência por causa do aéreo e do terrestre, então, se o atleta não estiver na sua melhor condição, vai o Jean e continua o Jean, está preparado, está treinado, não tem problema nenhum. E aí também, entra um pouco da análise do adversário, análise tática do jogo, análise do nosso time, e análise do adversário também, para que a gente possa tomar as decisões. Eu estou muito tranquilo, porque quando os jogadores entram e respondem, é sinal que a gente tem um alenco, que a gente pode contar com os jogadores que são suplentes na hora que a gente perde um atleta que tinha uma minutagem maior, porque, na verdade, eles estão titulares, eles não são titulares. Isso depende do jogo, depende do adversário, de uma série de variáveis na hora que a gente vai montar o time. Chamus, se você me permite discordar de uma... Só uma... Você disse assim, nós ganhamos hoje na tática. Se você me pergunta, eu gosto desse papo com você, você é um cara bom de papo, mas eu queria, se você me permite, eu acho que foi a sua tática e 50% de vontade de jogadores que tomaram o cartão amarelo para não tomar gol e não tomaram o cartão amarelo bobo. O Cairus não fez gol, mas o calção dele saiu sujo para caramba, o meião sujo para caramba. É, deixou a vida no campo. Então, é isso. Se você me permitir, eu quero dizer que a vitória de hoje é 50% da sua tática e 50% da vontade de jogadores. Mas só uma observaçãozinha, depois, numa cerveja... A entrega foi muito boa. A entrega hoje foi diferente dos últimos jogos. Deixa eu te falar uma coisa que entra na tática. É que eu estou puxando a sardinha para os caras, porque os caras correram para caramba hoje. Eles sempre correm. Desde que eu cheguei aqui, é que eu não fico passando o número aqui, que isso também não adianta, não é, gente? Eu falar, por exemplo, que a maioria dos jogos eles correm mais do que o jogo anterior. Não é só volume. Volume é quase igual. A gente faz aí um volume, uma média de quase 10 km por jogador. É quase igual o volume. Mas a intensidade, que são as ações acima de 20 km por hora e de 25, na maioria dos jogos, a gente faz muito bem. A gente tem muito bem. E isso é um indício de que não falta entrega dos jogadores, que os jogadores não deixam de correr. Pode faltar outros aspectos, mas não o aspecto de entrega. E um aspecto tático, que foi muito falado e treinado, e hoje na palestra, antes do jogo, eu dei muita ênfase é que esse time do Atlético é um time que talvez seja um time que tenha um dos melhores transições ofensivas do campeonato. E nos últimos jogos que eles ganharam fora de casa, todos foram usando a mesma estratégia. Eles montam uma linha de quatro, uma segunda linha de cinco, ficam com três um pouco mais adiantados, e esses três transitam, inclusive os dois laterais, tanto o Lucas Esteves como o lateral direito, o Bruno Tomarão, são jogadores que chegam, eu mostrei vídeo, falando isso para eles, a importância do atacar marcando, que é você estar atacando, já posicionado para matar a transição contra o ataque do adversário, e a importância de você fazer o que a gente chama de rec-5, que é recuperar a bola cinco segundos depois que você perde. O rec-5 pode ser a recuperação da bola ou pode ser uma falta tática, que é o que você acabou de falar, isso pode acontecer. E aconteceu muito hoje, por quê? Porque os jogadores estavam muito ligados nesse aspecto tático, que se a gente deixa os caras evoluírem, eles estouram e vão parar lá dentro do gol, a gente mostrou vários gols que eles fizeram no campeonato com essa característica. Mas a minha pergunta, é só uma observação, mas a minha pergunta é, a tua meta é deixar o clube entre os 10? O Botafogo precisa de duas vitórias para não ser rebaixado, vai conseguir isso com tranquilidade. A gente tem visto a categoria sub-20 indo muito bem na competição, você tem elogiado. É possível que ao atingir a meta de não ser rebaixado, você, sem compromisso nenhum, o time não vai subir, vai chegar no meio da tabela, é possível que matematicamente o Botafogo não rebaixado. Você começa a colocar alguns garotos pensando no ano que vem ou não, Rocha? Eu vou manter a ideia dos 10 pontos e ponto final. Nesse momento, o planejamento nosso é ficar entre os 10. A gente não pensa em rebaixamento, nunca pensou aqui, nunca foi, a gente nunca utilizou, nunca falei até para vocês aqui sobre isso. Eu sempre falo em 10, os 10 primeiros, primeira página da tabela, eu sempre uso essa nomenclatura. Então, o que a gente quer, na verdade, somar o maior número de pontos é muito importante para o Botafogo. Então, não existe essa possibilidade de... No momento, não tem esse planejamento, nem quando o time se salvar matematicamente. O que pode acontecer se em algum momento, e a gente tem feito muito jogo-treino, eu estou sempre trazendo jogadores da base aqui para treinar, essa semana treinou o William, na semana passada eu fiz um, no início da semana, um jogo-treino, foi essa semana ou foi a semana passada, onde eu trouxe oito jogadores da base, trouxe o William, trouxe o Cadu, trouxe os volantes, o Tortelo e trouxe todo... Às vezes, eu estou ficando velho. É, não, o outro volante, porque é o japonês, que é muito... O Hanna, muito bom jogador, fez treinos bons. Agora, a gente não tem planejamento usar jogador de base agora. O que a gente quer e o que o clube também tem como planejamento é ficar na melhor posição, porque isso é importante para o ranking. Tem aspectos relacionados à parte financeira, em relação à CBF. Então, é pontuar o máximo possível para estar próximo ou dentro dos dez ali. Esse é o nosso objetivo. Obrigado.